Ele substitui maionese ketchup porque é um macacão todo feito de algodão natural Mas na promoção de Black Friday estava por R$29,90 Bom dia, gurias! Mais um vlog começando aqui no canal e hoje é dia de fazer mercado E hoje eu trouxe a minha pituquinha junto, né filha? Vamos para o mercado? Vamos para o mercado com a mamãe? Ai, já me arrependi de ter trazido ela para o mercado Porque ela simplesmente não para, querida Ela já está ficando com sono Peguei uma pipoquinha aqui Eu gosto desse meu primeiro lanchinho da Mucilom Porque ele é assado, não tem adição de açúcar, não tem adição de sal É bem natural assim, sabe? E aí ele é assim, a minha primeira pipoquinha É só um assadinho de trigo assim, bem sem gosto Mas ela gosta Então já peguei um aqui e estou tentando fazer as compras Gente, estou só o pó Cecília foi no mercado, mas ai, querida, ela não dá sossego assim Ela não para quieta E aí eu fui bem no horário do sono dela, né? Porque está tão calor em casa que eu não estou conseguindo sair para o parquinho Como eu sempre levo ela A gente vai para o parquinho duas, três vezes por dia até De manhã, ali depois do almoço e depois da soneca da tarde Só que está tão calor que não está dando para sair Então eu falei, ah, eu vou levar no mercado porque pelo menos a gente distrai ela Ela sai, vê alguma coisa Ai, mas daí nada, tipo assim, tudo ela queria ficar no meu colo, sabe? Ela não queria ficar dentro do carrinho sozinha E daí como é que eu faço compra sozinha? Num atacado, que dentro do mercado atacado não tem empacotador Então eu que tenho que empacotar as compras, né? Guardar no carro e tudo Tem alguns mercados que fazem esse serviço, né? De empacotar, ajudar a levar no carro e tudo E aí eu tive que pedir ajuda para os universitários, né? Falei, moça, me ajuda Daí assim, graças a Deus, o pessoal super querido do mercado também viu que eu estava com o neném Me ajudou, empurraram o meu carrinho até o carro, enfim Mas, querida, eu também estava no horário de sono dela Foi um caos, não consegui gravar muito para vocês Mas vou gravar agora o que eu comprei Bom, vamos lá Comprei as coisas agora para essa semana antes do Natal Hoje é dia 18 Natal e no próximo final de semana eu já comprei algumas coisas pro Natal Então, começando aqui Eu gosto muito desse meu lanchinho aqui da Mucilom Porque ele é zero adição de açúcar e de sal Então ele é bem naturalzinho, assim Ele é assado, a Cecília pega na mãozinha Ele tem um tamanho ótimo Essa pipoquinha aqui eu mostrei para vocês Ela é 53% integral Então, assim, é uma boa opção para depois do primeiro aninho, assim Mesmo que não tenha sal e tal Mas é uma boa opção de lanchinhos, assim A Cecília adora comer fora de hora e tal E eu sempre tenho na bolsa Para quando a gente sai, vai para um lugar, vai para outro, assim Vai para o parquinho É uma boa opção de lanchinho, realmente Aí comprei barrinha de cereal zero açúcar, ó De banana e de morango Indo aqui para bebidas e partes de limpeza Comprei detergente Esse limpol estava na promoção Então já peguei o pacote fechado Comprei café Comprei cerveja sem álcool Porque o pessoal vem A gente vai fazer o Natal aqui em casa Então eu queria realmente Confraternizar com o pessoal e tal E nesse calor, gente Uma cervejinha, tudo de bom E aí eu comprei sem álcool Porque eu amamento, né? Então zero álcool para mim E o Bruno gosta de corona Então eu peguei uma corona para ele Aqui coca sem açúcar e coca normal Desse lado aqui eu peguei óleo de girassol Que eu não gosto mais de usar óleo de soja Peguei esse limpa-carpetes estofados Para a gente dar uma geral aqui Ali no tapete, no sofá, nas almofadas E nessas cadeiras que são estofadas também As cadeiras aqui da sala de jantar Então ele limpa estofados Peguei esse daqui, gente Para desinfetante em spray É muito legal também, ó Ele desinfeta 99,9% dos vírus e bactérias E aí como a gente vai viajar No Réveillon, a gente vai para Itapema Lá para a casa do meu pai Verão é mosquito, gente Não adianta Então eu peguei esse daqui, ó Que ele pode usar em ambientes para bebê, né O bercinho aqui Então ele pode usar com ambientes para crianças Então você deixa à noite, né Esse repelente E também peguei um repelente assim Kids, ó Para passar na Cecília Até eu nem vi se pode para bebês Mas acredito que sim Porque é kids, né É repelente de insetos Então se a gente for para algum lugar Que tem mosquito Ou enfim Eu não tinha nenhum repelente para Cecília Então já acabei pegando Aí aqui desse lado eu peguei saco para lixo Que eu estava precisando Nosso lixo é bem grande Então eu pego de... Nosso lixeiro é grande Então eu pego de 100 litros Aí aqui peguei uma farofinha de bacon Que a gente já decidiu que vai fazer de ceia E daí eu fiquei de fazer a farofa O arroz, a sobremesa e as frutas Então farofinha de bacon E aí eu comprei o bacon, né Para dar uma incrementada Enfim Eu faço uma farofa bem delícia Peguei aqui uva preta Uva preta passa, no caso Passas de uva preta Eita Uva passa normal, preta E aqui é mista, branca e preta Então essa aqui eu vou colocar no arroz E sim, gente Tem que ter uva passa Quem não gosta Que lute e tire Do seu prato Mas tem Eu gosto de uva passa E vai ter uva passa E aqui Essa preta aqui é para Cecília Ela ama, gente É apaixonada A Cecília come todo dia Uva passa E essa branca com preta Eu comprei para colocar no arroz Na ceia de natal Essas bolinhas de trigo sabor bacon aqui Eu comprei para petiscar Também na noite de natal Então a gente coloca Nuns bolzinhos assim É ótimo, né Petiscar isso aqui Com uma cervejinha Aí já comprei também aqui Frutas cristalizadas Para também colocar no arroz A grega da ceia Então frutas cristalizadas E passa de uva mista Vai para o arroz A grega Aí eu comprei um requeijão Geralmente eu compro requeijão grande Mas como a gente vai viajar Né Então semana que Quinta-feira da semana que vem A gente viaja Então peguei o pequeno mesmo Peguei uma nata Que eu amo nata Isso aqui, gente Eu amo esse molho Para comer com pizza Com lanche Com várias coisas assim Ele substitui Maionese, ketchup E eu amo Esse molho Billy Jack O original É maravilhoso Comprei colorau Que eu estava sem aqui em casa O bacon Que eu falei para vocês Que eu vou fazer com a farofa Comprei presunto Que a gente estava sem nada Às vezes eu compro presunto Eu gosto muito desse da Seara Porque ele é bem limpinho Bem clarinho Quase não tem capa de gordura Então eu gosto Comprei luvas Para a Cris Que é a nossa ajudante aqui em casa Maravilhosa Ela pediu luvas Então eu comprei Aí comprei suco Eu gosto muito desse Clyde aqui Meu primo que é nutricionista Indicou para a gente Porque ele é zero adição de açúcar Então assim Entre os sucos de pacotinho Esse é o menos pior Porque ele não tem açúcar Então a gente pode tomar Só que só tinha sabor Abacaxi e laranja Então peguei só desses dois sabores Peguei uva É uva não Tomate e grape Que é esses assim Tomate e cereja Que é assim pequenininho Para o Bruno Peguei Laranja Mamão Banana Mas a banana estava muito verde Muito muito verde Está da cor da pera Peguei pera Peguei ovos Eu amo esses ovos caipiras Aqui a gente só come ovo caipira Aqui em casa Peguei fralda de piscina Para Cecília Já que a gente Tem piscina em casa Ela faz natação E a gente vai para a praia Ou seja Vai usar arrodo Isso aqui Aí na farmácia Do lado do mercado Que eu tinha esquecido De comprar no mercado Daí quando eu saí Que eu lembrei Desodorante Comprei um hidratante labial Também para mim E uma coisa Que eu achei muito legal Que inclusive A Cris Que ajuda nós aqui em casa Falou que era ótimo É esse Mop spray aqui Que é aquele sistema De que você espirra E ele já sai O desinfetante No próprio aparelho Olha só Então é spray Ele tem esse treco aqui Tu coloca o desinfetante aqui Espirra E passa assim Parece ser maravilhoso Eu nunca tinha comprado Porque eu sempre encontrava Na faixa de 100 120 reais Eu achava caro Mas hoje eu encontrei 69 reais Então achei que valia A pena comprar E essas são as comprinhas De mercado Gente E aí a gente vai fazer Esse aí aqui em casa Mas aí a questão de frutas Eu vou comprar mais perto do dia Porque hoje é só segunda-feira O Natal é daqui seis dias ainda Só dia 24 A ceia Então as frutas Eu vou comprar mais pra frente E a sobremesa Também eu vou fazer Só mais pra frente Tiramos as cortinas Aqui da sala Tiramos todo Do trilho aqui Pra lavar Pra deixar tudo prontinho Já que o Natal Vai ser aqui em casa Então eu quero as cortinas limpas Aí a Cris lavou pra mim E agora eu vou estender Sempre que eu estendo Gente Isso é uma dica Você não precisa deixar A cortina no varal Você tira a cortina da máquina Ela tá úmida Porque ela tava na máquina Óbvio E aí você já pendura Aqui nos trilhos Então eu vou pendurar Nos trilhos E ela vai secar Já esticadinha aqui E já vai secar aqui Esticada Não vai ficar no varal Não vai ficar amassada Porque aqui ela tá amassada Porque ela saiu da máquina Mas aí você já Bota direitinho Deixa bem aberta Bem esticada Aqui no próprio trilho Da cortina E ela seca pendurada Gente Não precisa botar no varal Pra depois botar no trilho Quem que já acordou? Oi Oi minha vida Oi amorzinha Oi Vamos dar oi pro sol? Dá oi sol Dá oi pro sol Quem que acordou? A Cícia acordou Amor? É Mas tu não pode Pegar o controle O controle é do ar Ou tu quer o pentinho? É o pente que tu quer? Vamos pentear o cabelo? Onde bota esse pente? No cabelo Muito bem É Você acordou na hora do almoço Foi? Ai Que gostoso Vamos? Vamos lá meu amor Cabelão Cabelão Vamos almoçar Princesa E agora vamos pra saga De tentar fazer Essa pichuruca Comer Lentilha Macarrãozinho Brócolis E cenoura Tu quer filha? Vamos tentar Fazer essa pichuruca Comer Papai já chegou Olha lá Oi papai Não Ó Entre trancos e barrancos Metade no chão Mas até que foi Cosmo comeu quase tudo Até eu achei que não ia tudo Mas ela derrubou bastante né E quem que aproveitou? Quem que aproveitou? O que caiu no chão? Ou seja Um almoço Deu o que? Pra uma criança e dois cachorros De almoço Hoje gente Tem estrogonofe Então a gente fez estrogonofe E arrozinho Batata palha Aí aqui o Bruno já Comeu o tomatinho dele Tem legumes E o meu Vidrão de salada Gente Aí eu almoço Sempre com dois pratos Um pra comida quente E um pra salada Olha só A Cris sempre faz um saladão Assim pra gente Bem colorido Sabe? Beterraba Cenoura Pimentão Alface Acelga Tem de tudo Eu amo Nosso almoço Delícia Nossa nesse verão Eu só comeria salada Eu quero ver a Cecília Ser de bolinha Enterrada De bolinha Socorro mãe Você tava brincando Até agora Você tava brincando Até agora Você tava brincando Até agora Ai eu sou a dor gente Eu sou a dor da menina De correr e brincar Vai a mamãe tira Levante Opa Olha a mana Oi mana Vamos lá no quarto da Cecília Organizar Tirar a roupa que tá pequena Guardar Pra próxima mana Vamos Ó Quer ver que ela vai pisar ali Vocês acreditam gente Sabe por que? Eu ligo Filha não é pra pisar em cima É porque eu ligo a babá Com o dedo assim ó Eu pego e ligo aqui ó Sabe ó E aí ela veio pisando E foi pisar também né filha Tu é muito inteligente Olha lá O pezinho Cada vez tirando mais roupa gente Que não serve mais pra ela Olha só Tem muita roupa linda Essa daqui Não sei se vocês lembram Num vlog de Natal Em 2020 2020 eu fui pra lá E eu comprei essa roupinha Nem tava grávida Nada né Porque ó Natal Rio Grande do Norte Porque é um macacão Todo feito de algodão natural Inclusive essa parte aqui Tingida É o único lugar Do Brasil Que tem algodão Marrom assim Colorido né E é de algodão 100% Muito legal gente Comprei pra ela Mas usou uma vez só Não serve mais E tem vários cabides Sobrando Vestido Ó Porque eu comprava Vestido Menorzinho Que como a gente morava No Espírito Santo Era vestido tamanho Seis meses né Olha o tanto de cabide Que tá sobrando aqui Deixa eu botar pra cá Então aqui ó Vestidinho Que não serve mais também Vestidinho da Shein Olha que gracinha Esses aqui É tudo da Shein Esse Esse aqui a gente ganhou De presente Ela usou algumas vezes Mas como tá calor E quando for manga longa Já não vai mais servir Esse daqui da Tommy também Gente é lindo Mas tá pequeno Ai Esse daqui ó Bem de frio Mas também não vai servir no pé Já tava apertado Então tudo a gente vai guardando Gente Pro próximo baby né Será que Deus vai nos dar Outra menininha Outra princesa Cecília já dormiu Outra soneca E deixa eu mostrar pra vocês O que que eu aproveitei Da Black Friday E eu escolhi Você vai morder filha Tu já tem dente Vai deixar a marca Olha a marquinha E eu escolhi E eu escolhi lá na Maglu Gente Olha que gracinha Escolhi alguns tamanhos maiores Porque Tamanho bebezinho Vai até o 17 E aí tinha alguns modelos Gente Cada um R$29,90 Tava na promoção de Black Friday Olha só Tipo Esse coturno Custa R$79,90 Que eu já acho Um preço bem bacana Mas na promoção de Black Friday Tava por R$29,90 Olha o tenizinho Gente Olha o starzinho Peguei de tamanhos variados Justamente porque É pra servir mais pra frente Né Esse daqui é o tamanho 19 Ela tá usando 17 Por enquanto Mas os 17 São aqueles com o solado mole De tecido E eu gosto desse solado duro Pra facilitar o caminhar Então tinha Peguei de vários tamanhos Porque não tinha menores Mas como eu quis aproveitar a promoção Eu escolhi maior mesmo Né Olha esse tênis Gente Que gracinha Esse coturno Né Aquele fecho de zíper Achei muito fofinho Esse daqui era o que Só tinha muito grande Mas eu achei tão gracinha E por R$29,90 Valia a pena demais Né gente Olha só Então esse daqui é no tamanho 23 Eu acho que ela vai usar Quando ela tiver uns 3 anos de idade Mas eu achei muito lindo Então foram esses São 4 né 1, 2 Isso aqui Esses 4 modelinhos aqui Esses 4 modelos de tênizinhos E esse coturno Que eu escolhi pra ela Gente Olha que coisa mais linda Eu sempre aproveito as promoções Justamente Porque é promoção né Então a gente tem que aproveitar Mesmo que seja Tamanho maior Não tem problema Tá brincando com a bola Filha Ai com a laranja Tu quer uma laranja Falei pra ela Deixa a mamãe gravar Que eu vou te dar uma laranja E ela foi lá Catar a laranja Então vamos comer meu amor Vamos comer a laranja A mãe vai cortar pra você Vamos lá Vou dar laranja Pra ser assim Que ela foi buscar a laranja E eu corto assim Ó a laranja gente Eu corto em rodela E aí é cheio de De recorde Assim ó Tipo uma pizza E aí eu corto as fatias Calma filha Amor tá dando Aí eu corto assim ó Em triangulozinhos ó Assim ó E aí eu dou pra ela Ela come de pedacinho E quando tem muito Muita pelezinha assim Da laranja Daí eu também tiro Pra facilitar né A dar pra ela Tudo pedacinho pequenininho Que ela bota na boca E come Às vezes dá pra mana Às vezes come Hum tá gostosa Não é pra dar pra mana Tá isso Come Come Gostoso Gostoso A mana tá no chão E a Cecília Adora dividir o papá dela Com a Com a Com a pérola E com o canela né Vocês perguntaram Se o canela não aparece Gente Cadê o canela Tá dormindo por aí O canela é um gato Num corpo de cachorro Tá então assim Ele é na dele Quietão Só quer saber de dormir Sossegado Então por isso que ele não aparece A pérola ela é mais espoleta Então ela tá sempre Ao redor da gente Sempre pendurada E o canelinha já tem Dez aninhos Gente Ele fez agora Esse mês Em dezembro Ele fez dez aninhos Vocês acreditam Então ó meu amor Ó Ó já comeu Ó Não vou cortando assim Calma mulher Tá Mas tu quer Chupar assim Não come de pedaço Que é melhor Tô tudo descabelada Quem que tá na casa Do Benjamim Filha Mas o Benzoca É muito querido Que chamou você Pra vir na casa dele Né meu amor Ai passarinho Príncipe lindo E Gatão Da tia Tá brincando Que o videogame Do Ben Filha Ai que legal Tudo que é dos outros É mais legal né Sempre E Tchau 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 Tchau